Perdeu o espírito de Natal. E agora a gente vai conferir que o Papai Noel também deu uma passadinha na boca do lobo. O esporte clube Pelotas contratou o africano Nikon. A gente vai conhecer, claro, um pouco mais deste atleta. E a nossa produção também levou um chimarrão para ele se tornar um pouco mais galuxo. E mesmo com todo esse calor, ele topou. Natural de Guiné-Bissau, país localizado na costa ocidental do continente africano, ele chamou atenção pela velocidade, força física e habilidade. O Pelotas é o segundo clube brasileiro na carreira do africano, que já teve passagem pela equipe sub-23 do Bahia. Aos 21 anos de idade, Agostinho pode até ser desconhecido no mercado brasileiro. Mas em Guiné-Bissau vestiu, inclusive, a camisa da seleção do país. Apesar do reconhecimento, ele não via lá a oportunidade de crescer na vida. Em média, um atleta conhecido no futebol africano recebe cerca de 600 reais por mês. Mas no Brasil, ele vê uma nova oportunidade de realizações. O meu sonho é de jogar mais, progredir mais. Quer poder ajudar a tua família? É, para me ajudar a minha família e dos outros também que estão precisando lá no meu país. Para Niconco, o processo é de adaptação. Ele ainda estranha a diferença de culturas, mas aos pouquinhos vai se enturmando. A comunicação já não é mais um grande problema. A língua é crioulo de Guiné-Bissau. E é parecido com o quê? É parecido um pouco com o português, né? Tem algumas palavras que dão o mesmo no português. Já as palavras, que são diferentes, ele tem dado um jeitinho de aprender. Agora, a comida sim. Essa não tem jeito. Ele sente muita falta da alimentação típica de Guiné-Bissau. A nossa comida lá, que se chama de caldo de chaveu. Estou sentindo muito... E o que é essa comida? Essa comida, o caldo de chaveu, é a fruta de palmeira, né? Vermelho, assim, pequenininho. Mas nós até tentamos repassar para o africano um pouquinho da tradição gaúcha. Mas, pelo jeito, não agradou muito o atacante. Gostaste do chimarrão ou não? Não, não. Chimarrão é ruim, né? É a primeira vez que eu provei hoje. Os hábitos podem até não ser os mesmos, mas Niconco carrega com ele o talento do futebol brasileiro, somado à essência pura e alegre do povo africano. Agora um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer a caracterizada casa da Dona Iara. São papais noéis de diversos estilos. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho